Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito, em Deus que sim. Eu me chamo Cláudia e sou do Ateliê Sonhos e Retalhos. E hoje, gente, não tem passo a passo, estamos no meio aí, né, que estamos juntas montando um kit de cozinha. Só que antes de terminarmos, eu não poderia esperar, gente, eu sou uma pessoa muito ansiosa para mostrar as novidades que chegou do lá vizinha. Há uns dias aí atrás, eu recebi a caixinha, gravei e registrei, porque devido a essa pandemia, a lá vizinha estava com um estoque bem limitado. Mas, graças a Deus, ela agora conseguiu uma remessa muito boa dos tecidos Evieva, que são tricolines muito bons. 90% dos meus tecidos que eu uso para barrinhas de pano de prato, costura criativa, kits de cozinha são de lá. E a grande novidade, gente, que eu vim trazer para vocês, não é nada mais, nada menos que o quê? O cupom de desconto que agora temos por lá. Vocês entram lá na loja, no site, se vocês preferirem, vai no Instagram também, que ela vai estar com muito carinho para atender vocês. E para facilitar, vai lá no site, lá vizinha. E devido a... em cima da compra que você fizer, você vai ter 5% de desconto. O cupom de desconto, gente, é sonhos e retalhos, tudo junto, tá bom? E é isso, gente. Agora eu vou deixar vocês assistindo aí o vídeo que eu deixei registrado, tá? Espero que vocês gostem. E vão lá, gente. Vão conferir o que eu estou falando, porque tem muito tecido lindo por lá. Tecido para fazer barra de pano de prato, como já sentei aí, né? E para máscara, gente, eu vou comprar uns lindos lá para fazer máscara, que eu achei muito fofo, muito fofo. E que na cidade da gente está, vocês sabem que nós estamos aí no meio de um furacão, né? E eu não encontro todo tipo de tecido, nem cores, nem estampa. E por lá, graças a Deus, eu venho encontrado bastante. Como de frutinhas, eu encontro de cereja, eu encontro de banana, eu compro misto de fruta. Eu encontro, olha, é cupcake, eu nunca soube usar esse nome, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Lá eu encontro muito, maçã. Pesquisa lá e vocês vão ver que coisa linda que é o site dela, os tecidos, que são maravilhosos, gente. E a qualidade, se eu suspeito em falar, né? Eu amo, amo demais os tecidos que vêm de lá. E é isso, gente. Vou deixar de tagarelar e vou deixar vocês aí conferindo o meu recebido, tá bom? E daqui uns dias, efetua a tua compra, que você também vai receber essa caixinha de carinho aí na casinha e no ateliê de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Segue aí o vídeo pra vocês, tá? Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse jeito comigo está ótimo. Chegou uma caixinha aqui, lá da lá vizinha, da minha parceira aqui do canal. Eu já, tá, gente? Eu tirei aquela, é, aquele papel que envolve toda a caixa, né? Por conta do que nós estamos vivendo. Já passei álcool em gel. Mentira, não foi álcool em gel, não. Mas tá aqui, eu vou abrir com vocês, tá, gente? Tá aqui, ó, fechada, lacradinha, tá? E vamos abrir juntas. O que chegou aqui pra gente trabalhar, tá? Eu já tenho propostas pra dois tecidos aqui que veio. Já tenho propostas de fazer kits de cozinha. E eu vou fazer junto com vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu... Nossa, tá forte. E olha assim. Olha, gente, eu já adoro esse mimozinho quando a gente abre o pacotinho, né? Que já vê essa cartinha aqui por escrita, né? E nela tá escrito assim, Cláudia, muito obrigada por sua amizade e por todo o carinho que tem por mim. Que Deus abençoe sua casa, família e seus projetos. Um grande beijo, Ângela. Ai, Ângela, não sei nem o que dizer. Eu só sei agradecer a Deus, né, por essa parceria. Que além de eu ganhar uma parceira, eu ganhei uma amiga pra vida toda, tá? Eu, quem der, vou agradecer muito, muito, muito todo o carinho que você tem por mim, tá bom? E vamos lá, meninas. Eu vou puxando um de cada vez. E aí, olha só, gente. Que coisa mais linda do mundo. A gente vê pequenininho, mas quando vai abrindo, olha, tá? É uma faixa em dois. E olha só, gente. Que tecido lindo. Olha só, o fundo com um azul puazinho, com as maçãs... Ai, nossa senhora, já tô pensando aqui. Muitas coisinhas vai vir, viu? O próximo, gente, é esse aqui, que eu pedi em maior. Pedi a ela de... Não sei se eu tô enganada. Não sei se foi um metro ou foi meio metro. E olha só, gente. Esse aqui, que coisa mais linda do mundo. É o puazinho, né? No tom escuro, as bolinhas bege no fundo, com as maçãs. E olha só, os dois juntos. Que lindo, que lindo que é, gente. Ai, Deus, eu sou encantada. E vocês... O material, gente, é excelente. Olha só o fundo desse tecido. Que fofo que é. E bora lá, gente. Eu vou ir pro próximo. O próximo é um floral. Olha só, gente. Que floral lindo. Olha só, gente. Várias... Eu me apaixonei por esse tecido. Várias florzinhas de formas diferentes. Sabe? Ó, tem aqui uns que eu chamo de girassol. Tem uns parecidos com margarida. E amei também, Angela. Todos, todos, todos. É uma paixão. Gente, eu já conhecia. Vi lá no site, né? Ela tá com pouco produto. Ela falou assim. Ah, Cláudia. Não tá entrando o tecido agora. Porque nós estamos vivendo aí essa pandemia. Tá? Mas, gente. Assim que ela começar a colocar produtos novos na loja. Eu já vou vir correndo aqui avisar pra vocês. Gente, a minha expectativa era esses dois tecidos. Vou até pegar o próximo. Era esses dois tecidos aqui, gente. De cactos. Olha pra isso aqui. Vê se isso aqui não é um amor. Olha só, gente. Eu tava ansiosíssima por esses dois tecidos aqui. Não que os outros não é importante. Mas esses dois aqui. Quando eu vi, eu disse... Jesus, é meu. Eu quero demais esses dois tecidos. Quero fazer kit de cozinha. Vou fazer dois kit de cozinha com essa estampa. E dois com essa estampa, tá? E com certeza eu vou mostrar pra vocês, tá? Dos dois, eu pedi um metro. Tá aqui. Aí vem mais essa estampa aqui. Que é a coisa mais linda do mundo. Olha só, gente. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha só, se não é linda. Eu já tô pensando aqui em máscaras pra mim. Né, mãe? Eu quero demais fazer máscara com esse tecido aqui. E com outro que vem aí. Que eu acho que vai ficar muito lindo também. Já tô pensando também aqui. De fazer uma caderneta de vacinação. Que eu tenho duas cadernetas de encomenda. E isso aqui vai encair muito bem. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Deixa eu... A mãe acende aí a lâmpada. Pra ver se fica melhor. Sem essas sombras. Ficou bem melhor agora. Olha só, gente. Que lindo que é. Deixa eu acender aqui. Essa luzinha de apoio. Pronto, gente. Acendi. Deixa eu ver aqui. Mudar aqui os tons. Pra vocês verem. Ó. Isso. Agora ficou melhor. É esse tom aí que vocês estão vendo. E olha, fala, gente. Se não é a coisa mais linda do mundo. E aí, ó. Eu vou colocar aqui na minha cadeira. E vou pegar o próximo. Gente, o próximo. Olha só, gente. Fala se não é um sonho. Já tô pensando em fazer máscara também com ele. Que é muito lindo. Olha só. Que tecido maravilhoso. E aí, gente. Eu vou comprando os tecidos. Não sei se vocês são... Assim, se identifica. Quando eu olho o tecido na loja. Eu já olho e fico imaginando o que fazer com ele. Então, aqui, ó. Já tem projetinhos. Não vou dar spoiler. Mas vai ter projeto pra vocês no canal. Tá bom? Esse aqui. E o que sobrar? Máscara, né, gente? Máscara. Estamos numa vibe aí. A minha mãe, hoje mesmo, tava reclamando. Falando que eu tava sumindo com as máscaras dela. E por último. Mas não menos importante. Temos essa estampa aqui. Que também é linda demais. Olha só, gente. Que... Que lindo. Eu sou suspeita, gente. Eu sou muito suspeita a falar dos produtos da Lavizinha. A qualidade é das melhores que eu já tive aqui no canal. Que eu já comprei pro ateliê. Tá? O tecido é muito, mas muito bom. Muito bom mesmo. A entrega é perfeita. Vale super a pena vocês entrar num arroba, né? No Instagram. Seguir a loja, gente. Porque é por lá que quando chegar peças novas. Estampa novas. Ela vai dizer... Olha, gente. Chegou tecido novos. A loja tá com tudo. Tá entrando tecido maravilhoso. Com estampas boas. Vão lá. Dá uma olhadinha. E aí, é muito bom. Muito bom mesmo. É o conselho que eu dou a vocês hoje. Seguir a loja Lavizinha. Porque é por lá que vocês vão ficar informados de todos os tecidos. Então, gente. O vídeo é esse. Foi muito, muito rápido. Só pra me compartilhar com vocês também. Tá? Os produtinhos que chegam de lá da loja. Tá? Que é muito, mas muito lindo. Gente. Aguarda. Porque eu vou trazer coisas lindas com essas estampas. Tá? E é isso, gente. Eu fico muito feliz. Se vocês pôr minha indicação. E lá no Instagram dela. Começar a seguir. Tá? Vai ser um prazer enorme ela ter vocês por lá. E eu em saber que vocês foi por indicação minha. Tá bom? Um beijo, gente. No coração de vocês. Fica todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tá?